Então a música de Spore Mango é uma música de autoria minha e batizado pelo meu grande companheiro Everton Pascoal, que foi feita aí em cima do palco, né? Tocando um fandango aí. Talvez por falta de shot no repertório, né? A gente criou lá um shot na hora e ficou bom e o nosso companheiro velho aí, Everton Pascoal, batizou ela de Spore Mango. A gente criou lá. 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 Música